Muito bem. Então, vamos tomar novamente o que a gente estava dizendo no final da última aula, da segunda aula, semana passada, que era como lidar com mudanças de coordenadas em nível de lagrangiana. O que a gente viu é que, em geral, eu posso sempre escrever a lagrangiana dessa forma aqui, ou ter o prefator, que é a massa dividida por 2, e tudo bem, nisso eu não posso fazer nada, e aí eu posso sempre escrever o termo da velocidade como o elemento de linha infinitesimal quadrado, que é esse ds quadrado, dividido pelo diferencial do tempo quadrado. E uma coisa que também vimos é que, no caso de coordenadas polares no plano, então estamos falando de uma partícula inerida 2, cujas coordenadas não são x e y, mas são teta e r e teta, o ds quadrado pode ser escrito como dr quadrado mais r quadrado de teta quadrado. É uma observação importante aqui a seguinte. Você está vendo que, no momento no qual a gente não escreve o elemento de linha quadrado em termos de coordenadas cartesianas, mas escreve em termos de coordenadas curvilinhas, as coordenadas que são mais gerais, não é mais verdade que o elemento de linha quadrado é simplesmente a soma dos quadrados dos diferenciais. Existem outros termos, outras funções que aparecem. Por exemplo, neste caso, eu tenho que o primeiro termo, tudo bem, é o quadrado do diferencial na direção radial. O segundo tempo, por outro lado, não é simplesmente o quadrado de d teta. Tem também essa funçãozinha aqui, que é r quadrado. Então, neste caso simples das coordenadas polares no plano, é intuitivo que aqui tem que aparecer algo tipo r quadrado, simplesmente por usar a análise dimensional. Justo. Sabemos que esse ds quadrado aqui é um elemento quadrado de comprimento, então tem que ter dimensão de comprimento quadrado. dr em si tem dimensão de comprimento, então dr quadrado também tem dimensão de comprimento quadrado. Então, podemos escrever aqui que isso tem dimensão de comprimento quadrado, isso aqui tem dimensão de comprimento quadrado. Por outro lado, d teta é adimensional, porque teta é um ângulo, justo. Então, ele não tem dimensões. Então, para ser tudo compatível, para esse termo, esse segundo termo, ter também dimensão de comprimento quadrado, eu preciso multiplicar para algo que tem comprimento quadrado. E a única variável que tem dimensão de comprimento que eu posso usar é a distância radial desde a origem. Então, justamente, r quadrado tem dimensão de l quadrado. Agora, a questão é, é sempre verdade que eu posso simplesmente pegar minhas coordenadas que não são dimensionais e multiplicar pela única coordenada dimensional. Não, não é tão simples. Então, vamos ver um exemplo. Vamos ver o exemplo das coordenadas esféricas. Então, dessa vez, no espaço R3. Se vocês fazem a conta, ok? Não vou fazer especificamente, porque é uma continha muito simples. Então, deixo como exercício para vocês, fazer essa conta. O elemento quadrado de linha, neste caso, resulta de r quadrado mais r quadrado de teta quadrado. E depois eu tenho um termo que depende do ângulo phi. Isso vai ser um d phi quadrado. Tem um r quadrado para dar as dimensões corretas, mas agora aparece um seno quadrado de teta, ok? Então, não é verdade, em geral, que todos os diferenciais que não têm dimensão física são multiplicados simplesmente por r quadrado, dependendo do tipo de coordenadas que você está usando, podem aparecer funções mais ou menos complicadas, ok? Claramente, todos os termos, então, esse primeiro termo, esse segundo termo e o terceiro termo, têm que ter as mesmas dimensões, e as dimensões têm que ser do quadrado de um comprimento, mas os vários termos podem diferir por funções dos parâmetros adimensionais, ok? Então, isso nos leva a considerar considerar um jeito diferente de escrever o elemento quadrado de, o elemento infinitesimal, o quadrado do elemento infinitesimal de linha, que é o seguinte, para considerar o fato que aqui tem um 1, aqui tem um r quadrado, e aqui tem um r quadrado sendo um quadrado de teta, nesse caso, ou, mais em geral, para considerar que funções podem aparecer na frente desses diferenciais, eu vou escrever o elemento quadrado de linha infinitesimal da forma seguinte, vou escrever ele como um produto de diferenciais, então, dx, dj, agora, os diferenciais possuem esses índices livres, i e j, ok? Então, i e j tomam valores entre 1 e a dimensão do espaço, ou seja, eu tenho que ter tantos diferenciais quanto são as coordenadas independentes que eu estou usando, então, no caso do plano, aqui em cima, eu tenho, estou trabalhando a dimensão 2, então, r e 2, então, eu tenho duas variáveis independentes, que no caso de coordenadas polares, eu escolhi como ser r e teta. Então, neste caso, i e j têm valores 1 e 2. Neste outro caso aqui, das coordenadas esféricas, eu estou trabalhando em R3, então, eu preciso de três coordenadas para identificar univocamente um ponto, então, neste caso, as coordenadas são r, teta e fi, e i e j tomam valores 1, 2, 3. Para espaços mais gerais, eu vou ter n dimensões, e, em geral, vou ter n diferenciais, um associado para cada uma das coordenadas independentes. Agora, vocês veem que aqui, nesse produto de diferenciais, eu tenho dois índices livres. Nesse lado esquerdo, não tenho nenhum índice livre, porque estou falando de uma norma, a norma de um vetor infinitesimal. Então, aqui, eu tenho que multiplicar para alguma coisa, para alguma coisa que carrega dois índices, e esse índice tem que estar para baixo, de forma que eu possa aplicar a minha notação de Einstein. Então, aqui, eu vou definir o objeto que vai aparecer como g e j, os dois índices para baixo, como acabei de mencionar, e isso aqui vai ser, em geral, uma função das coordenadas, exatamente como está acontecendo para esse termo aqui, que depende de uma das coordenadas, r e r, e esse termo aqui, que depende de duas das coordenadas, r e teta. Ok? Vamos, antes de escrever dois exemplos práticos, ok? Vamos ver uma propriedade importante. O produto dos diferenciais, o que aqui em cima eu chamei de dx, dj, é simétrico por troca dos índices i e j. O que é óbvio, justo, porque eu estou fazendo produto de dois números, de duas quantidades infinitesimais. Então, a ordem com a qual eu estou tomando esse produto não interessa. Porém, essa propriedade aqui, que é óbvia do ponto de vista do produto, se reflete em uma propriedade importante desse g e j que está na frente. Ok? Então, primeiramente, vamos dar um nome para esse fator aqui. Então, esse fator aqui é o que a gente chama de métrica ou tensor métrico. De acordo com a notação que a gente usou na aula passada, esse é um tensor de tipo 0,2. Ok? Qual é a consequência da simetria do produto dos diferenciais? Bom, para entender qual é a consequência, a gente tem que pensar da forma seguinte. Deixa eu escrever o tensor métrico de forma um pouco diferente. Então, eu vou escrever ele da forma seguinte. Eu vou escrever como g e j mais g com os índices trocados mais g e j de novo menos g e j com os índices trocados. E divido tudo por 2. Vamos ver. Isso faz sentido? Bom, faz sentido sim, porque, olha, eu tenho esse termo aqui e esse segundo termo que tem a mesma ordem dos índices desse termo de esquerda, só que ambos são divididos por um fator 2. Então, quando eu pego esse termo aqui mais esse termo aqui, a soma dá justamente o lado esquerdo. Por outro lado, quando eu pego o g com os índices trocados, eu tenho um g e j dividido por 2 menos g e j, desculpa, g e j e i dividido por 2 menos g e j e i dividido por 2. Então, esse termo cancela. Então, o que eu escrevi aqui, essa equação aqui, é uma identidade. Tá bom? Não tem nenhuma hipótese atrás. Qual é a coisa importante? Por que é útil escrever o tensor métrico dessa forma? Porque agora vocês veem que esse termo aqui é simétrico por troca de i com j. Se eu troco a ordem de i, j, ele fica ele mesmo. Ok? Esse outro termo, ao contrário, é antissimétrico. justo, porque se eu deixa definir isso aqui como a e j. Se agora eu calculo a, j, i, o que é que isso aqui é? Isso aqui é g, j, i, menos g, i, j. Observem que eu estou trocando a ordem dos índices, porque a e j é definido de forma que o primeiro termo tem a mesma ordem e o segundo tem a ordem invertida. Então, agora aqui que eu tenho a, j, i, o primeiro termo tem que ter j, i, o segundo tem que ter i, j. E tudo isso dividido por dois. Qual é a relação com a, i, j? Bom, vocês veem imediatamente que isso aqui é menos a, i, j. Então, é antissimétrico no sentido que se eu escolho trocar a ordem dos índices, eu ganho um sinal menos. Esse sinal menos aqui. Agora, um resultado importante, importantíssimo de fato, que deixei para vocês mostrarem na lista, ok? Se vocês olham na lista 1, é um dos exercícios que estamos propondo para vocês. É o seguinte, se eu tenho um termo simétrico, S e j, cujos índices são somados, ou como a gente fala, contraídos, com os índices de um termo antissimétrico, isso é identicamente zero. Ok? Isso é uma coisa que dá para mostrar facilmente. Então, deixo como exercício para vocês. Agora, o que é que isso aqui esse resultado agora quer dizer o que para o nosso tensor métrico que está aqui em cima? Bom, se esse produto aqui é simétrico, que é o que a gente acabou de dizer, isso significa que o g e j pode até ter uma parte antissimétrica a priori, mas essa parte antissimétrica vai jogar exatamente o mesmo papel desse a e j nessa contração com esse s e j. Então, nunca a parte antissimétrica do potencial tensor métrico vai jogar nenhum papel no cálculo do elemento quadrado de linha. Ok? Então, para simplificar nossa vida, a gente toma o tensor métrico como ser diretamente simétrico nos índices dele. Ok? Porque, de qualquer forma, mesmo se tivesse uma parte antissimétrica, a gente é completamente cego, é completamente transparente ao cálculo do elemento quadrado infinitesimal de comprimento. Então, o resultado importante aqui é que g e j, função das coordenadas, é um tensor simétrico. Ok? Vamos agora ver dois exemplos. Os exemplos desse tensor métrico que eu quero mostrar para vocês são aqueles que vocês já conhecem. O primeiro vai ser coordenadas cartesianas e o segundo vai ser o exemplo das coordenadas esféricas. Ok? Então, a gente tem que achar um tensor simétrico métrico, um tensor métrico simétrico, que consiga reproduzir essa forma que estou enfatizando, que estou mostrando para vocês, do elemento quadrado de linha infinitesimal. E agora, bom, eu vou mostrar para vocês os resultados porque são mais ou menos óbvios. No caso de coordenadas cartesianas, o tensor métrico é simplesmente a matriz de identidade. Então, um, 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 como vocês podem facilmente ver. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, ou melhor dizer, se vocês quiserem, isso aqui é um delta de Kronecker, mas um delta de Kronecker é um pouco diferente daquele que a gente viu na aula passada, porque aquele que a gente viu na aula passada tinha um índice para cima e um índice para baixo. Esse aqui tem que ter os dois índices para baixo. Ok? Então, vocês veem que a matriz é exatamente a mesma, sempre a identidade. Mas a ordem, como eu estou colocando os índices, aí depende da aplicação do caso no qual eu estou interessado. Ok? Nesse caso aqui é muito simples, a identidade tem que ter elementos que são diferentes de zero apenas na diagonal, todos os outros elementos tem que ser igual a zero, aqueles fora da diagonal. O tensor deve ter dois índices aqui embaixo, então, esse é um delta, mas a gente coloca os dois índices para baixo para ser compatível com o que acontece aqui do lado esquerdo. Ok? Então, isso aqui é muito simples. O que acontece em coordenadas esféricas? Bom, em coordenadas esféricas também é simples, é um pouco mais complicado, mas também é simples, só que agora temos que o g e j, que vai ser função de r, t, t, e fi, é, de novo, uma matriz simétrica, porque deve ser simétrica, é diagonal, e é diagonal simplesmente porque vocês veem que nessa expressão que está escrita aqui em cima, faltam termos que são quadráticos em dois diferenciais diferentes. Por exemplo, falta o termo que é dr, d, teta, ou dr, d, fi. Ok? Então, aqueles dr, d, teta, dr, d, fi, estariam associados a índices no tensor métrico que são diferentes um do outro. E como vocês podem ver aqui em cima, nessa relação aqui, aqueles índices são ausentes. Ok? Então, os únicos índices que estão sobrando são aqueles diagonais, então, para os quais i é igual a j, e agora, inserindo os valores, esse tensor métrico resulta um r² r² seno quadrado de teta. Então, os elementos na diagonal são exatamente os prefatores que estão aparecendo aqui na frente dos diferenciais. Lembre-se que na nossa definição a gente está deixando fora só os diferenciais, então, tudo o que não é diferencial tem que entrar no tensor métrico. Ok? Muito bem, então, a gente vai ver mais para frente que esse tensor métrico vai jogar um papel importantíssimo, porque o tensor métrico nos vai dar informações sobre a geometria do espaço. Simplesmente olhando o tensor métrico, daqui a algumas aulas, quando a gente vai falar de espaços e espaços-tempos curvilíneos, a gente vai ver que simplesmente calculando objetos usando esse tensor métrico, a gente vai conseguir determinar se um espaço é curvilíneo ou não. Ok? Por enquanto, a gente ainda não tem essa informação, então, não vamos nos preocupar com esse problema agora. Vamos simplesmente ver algumas consequências hoje, algumas propriedades boas e úteis desse tensor métrico. Ok? Então, a primeira propriedade é que a gente pode escrever aqueles componentes com índices para baixo que a gente introduziu no final da aula passada em termos do tensor métrico. Por quê? Porque vamos lembrar o seguinte fato. Na aula passada, a gente escreveu o quadrado do elemento infinitesimal de linha dessa forma, como produto de dois diferenciais, um com índice para cima e outro com índice para baixo. Agora, a gente está dizendo que isso também pode ser escrito como o tensor métrico multiplicado por dxi e dxj. Vamos comparar as duas expressões. Então, esse dxi com índice para cima é presente dos dois lados. Então, isso nos leva imediatamente à identificação que esse objeto aqui deve necessariamente ser esse produto aqui para as duas expressões serem compatíveis uma com a outra. Ok? Então, olhem que resultado interessante. De acordo com o que a gente viu na aula passada, esse diferencial dxi com índice para baixo era simplesmente o transposto, mas eu comentei com vocês que em espaços mais gerais do que o espaço euclidiano, de fato, esse infinitesimal, esse diferencial com índice para baixo pode ser completamente diferente do diferencial com índice para cima, que é esse daqui. Apesar disso, existe uma conexão entre os dois, porque eu posso calcular o diferencial com índice para baixo simplesmente pegando os diferenciais com índice para cima e contraindo com o tensor métrico. Ok? Então, no gergal, a gente fala que o tensor métrico baixa os índices, porque ele é aplicado num objeto com índice para cima e dá de volta um objeto com índice para baixo. Ok? Então, essa era a primeira propriedade, que vai jogar sempre um papel extremamente fundamental, porque isso está dizendo que se eu conheço quais são... Opa, perdão. Se eu conheço quais são os diferenciais, os vetores, mas em geral a gente vai ver... Lembre-se sempre que esses diferenciais a gente está usando como proxy de vetores. Então, tudo o que eu estou dizendo para esses diferenciais também vai ser válido para vetores finitos. Ok? Não é apenas válido para vetores infinitesimais. Tá bom? Então, isso está dizendo que uma vez que eu conheço os diferenciais com índice para cima das variáveis com as quais eu quero trabalhar, a única coisa que eu... A única outra informação que eu preciso para conseguir fazer todas as contas é esse tensor métrico. Ou seja, é a geometria do espaço no qual eu estou a trabalhar. Ok? Muito bem. Então, essa aqui era a primeira propriedade útil do tensor métrico. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente aplica transformações gerais de coordenadas. Ok? Ou seja, vamos supor que inicialmente eu esteja trabalhando com sete de coordenadas X, Y e, por exemplo, cartesianas ou cilíndricas ou esféricas ou qualquer outro tipo de coordenada que você possa gostar. E aí, eu quero mudar a descrição dos objetos e passar para a descrição em termos de novas coordenadas. Isso aqui é exatamente o que a gente faz passando, por exemplo, de coordenadas cartesianas aqui na esquerda para coordenadas esféricas aqui na direita ou para coordenadas cilíndricas aqui para a direita. Então, essa ideia de mudança de coordenadas é uma coisa que vocês já começaram a fazer desde física 1 e desde cálculo 1 implicitamente. Então, não é nada de particularmente complicado, só que agora a gente vai ver como é que esse formalismo tensorial que a gente está construindo engloba esse tipo de transformação. Ok? Então, o ponto... Tem vários jeitos para abordar esse problema. O jeito que eu gosto mais é voltar a olhar para o quadrado do elemento infinitesimal de linha. Então, de novo, o nosso ds quadrado. Então, isso aqui, a gente viu que nas coordenadas x deve ser escrito dessa forma aqui. Mas agora, vamos lembrar que esse ds quadrado, esse objeto, é um elemento infinitesimal de comprimento de um vetor. O comprimento de um vetor não pode depender da minha escolha de coordenadas. Justo. O comprimento de um vetor é o que é. Agora, minha descrição daquele comprimento de vetor vai depender da minha escolha de coordenadas, mas não o elemento de vetor em si. Então, isso significa que se eu resolvo aplicar essa transformação aqui de coordenada, que é completamente geral, porque eu não estou dizendo para vocês qual é isso, ok? Então, o resultado que eu vou achar vai ser completamente geral, eu tenho que poder escrever esse elemento infinitesimal, esse quadrado de elemento infinitesimal de linha também da forma seguinte. O tensor métrico nas novas coordenadas, que então vai ser função das novas coordenadas, multiplicado pelo diferencial das novas coordenadas. Então, tem que ser isso, ok? Isso aqui simplesmente é porque o elemento infinitesimal de linha, que é o comprimento de um vetor, não pode depender da minha escolha. Justo. Minha escolha pode simplificar ou não minha vida, mas não pode mudar a física. É isso aqui, é nada mais e nada menos do que uma manifestação dessa afirmação. Agora, porém, eu sei como conectar esses novos diferenciais, os diferenciais nas novas coordenadas com os diferenciais nas velhas coordenadas, porque eu sei como transformar diferenciais, isso é uma coisa que vocês aprenderam nos cursos de cálculo, ok? Então, vamos escrever a fórmula. Como é que eu escrevo isso, dx'i, em termos dos diferenciais dx'i. Bom, o que eu tenho que fazer aqui é multiplicar pela matriz que está das derivadas de uma das coordenadas respeito à outra. Então, aqui, o que eu tenho na notação de Einstein é simplesmente dx'i derivado respeito a dxj, ok? Observe uma coisa que vai sempre ser importante. A soma entre os índices sempre se dá entre o mesmo tipo de coordenadas, ok? Nunca aqui embaixo vai aparecer uma linha aqui se aqui em cima não tiver uma linha. E lembre-se que nossa notação de Einstein é construída de forma que as somas sempre aconteçam entre o índice para baixo e o índice para cima. Tudo bem? Então, isso aqui é a forma do diferencial dx'i simplesmente aplicando a regra da cadeia, ok? Eu estou escrevendo x'i em função de x e aí no cálculo do diferencial tem que aparecer as derivadas parciais. Mesma coisa eu posso fazer aqui com o dx'j. Só que agora vamos conectar isso com um outro índice, ok? dxk, dx'j, dxk, ok? Estou mudando o nome desse índice somado, que como a gente falou se chama de índice dame, porque minha escolha é minha escolha o nome desse índice, ok? Então, eu estou escolhendo aqui uma letra k que eu não usei em nenhum outro lugar dessas expressões, de forma que eu não estou confundindo, que eu não vou confundir o que eu estou somando com o que, ok? Então, vamos lá. Vamos agora escrever esse lado aqui, essa expressão aqui, usando esses diferenciais. Então, eu tenho g'i'j, dx'i em dx'j, que vem daqui, ok? dx'j em dxk, que vem daqui, e depois o que vai sobrar é o produto dos diferenciais, dxj, dxk. justamente, eu tinha acabado de falar para não confundir os índices, eu acabei me confundindo, então, vê que esse índice j, o índice j que eu tinha colocado aqui, já está aparecendo aqui. Então, para evitar confusão, eu vou chamar esse índice aqui de m, ok? Então, vamos lá, esse aqui é um m, esse aqui é um m, agora está correto, ok? Vocês veem que todos os índices aparecem apenas uma vez, i vai aqui, j vai aqui, m vai aqui, k vai aqui, todos contraídos, todos somados, ok? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que comparar essa expressão aqui com essa primeira expressão. E para fazer isso, é bom eu mudar o nome dos índices nessa expressão aqui, porque vocês veem que aqui, a primeira expressão eu escrevi em termos de dxi e dxj. Mas depois de ter feito a conta, o novo, a versão modificada, a versão transformada está escrita em termos de dxm e dxk. Então, m e k são índices dami, ok? Aqui também, i e j são índices dami. Então, para evitar confusão, eu pego esse termo aqui e escrevo em termos de dxm e dxk, exatamente como eu estou fazendo desse outro lado. E agora, o que aparece aqui é um gmk, ok? Simétrico, lembre-se, então a ordem não interessa. Vamos agora comparar as duas expressões. Bom, comparando, eu vejo que os diferenciais são iguais entre eles, então, este termo aqui deve ser igual a este termo aqui, ok? Ou seja, reescrevendo como o tensor métrico deve mudar ao mudar de coordenadas, eu posso dizer que gmk é dx'i em dxm, dx'j em dxk, g'i j, ok? Isto aqui é uma equação importantíssima para a gente, porque não está dizendo como é que dado um certo tensor métrico em certas coordenadas, eu posso calcular o tensor métrico nas novas coordenadas, ok? Claramente, esta expressão pode também ser invertida, ou vocês usam, ou aqui vocês multiplicam pelas inversas dessa e dessas matrizes, ok? Das matrizes derivadas, ou vocês voltam aqui, para cima, e em vez de escrever o dx'i em termos do dx, vocês ficam aqui e escrevem os dx em termos do dx'. Ok? Então, esse é um bom exercício para vocês fazerem. De novo, é muito simples, mas é só para vocês checarem que vocês estão conseguindo dominar todos os índices que estão aparecendo. Ok? Observem de novo que o que eu tinha falado para vocês do tipo de índice, que um certo índice tem sempre que ter que somado, tem sempre que corresponder a um certo tipo de coordenada, não pode mudar. Está acontecendo aqui também. O índice i, esse daqui, e o índice j são relacionados com o g'. O g' é o tensor métrico nas coordenadas x'. Então, vamos ver onde é que eles estão somados. Bom, o índice i está somado com x'i. Então, vocês veem que o índice i está sempre relacionado às coordenadas x'. Mesma coisa pelo índice j. O índice j está relacionado às coordenadas linhas aqui e também aqui. O que é que acontece com os índices m e k? Bom, aqui m está relacionado com x, então, as coordenadas iniciais, e k também está relacionado com as coordenadas iniciais. E justamente, tanto m quanto k estão aparecendo no tensor métrico calculado respeito às coordenadas x. Então, vocês veem que os índices, vocês podem usar como regra mnemônica para saber onde é por exatamente os índices. Os índices nunca vão misturar coordenadas diferentes. Exatamente que nem nessa transformação aqui que a gente discutiu um pouco atrás. Ok? Fantástico. Então, agora que a gente chegou aqui, vamos dar a definição de... Vamos dar uma definição, vamos dar um nome para as componentes de vetores que têm índices para cima e para aquelas que têm índice para baixo. Ok? Então, eu vou dizer a coisa seguinte. eu defino um vetor com componentes contravariantes, um vetor que tem índice para cima e que transforma dessa forma aqui. Então, isso aqui é a definição do que é a transformação de um vetor contravariante. Então, ele vai ter que ter um dx'i em dx'v'k. Por outro lado, eu vou também definir vetor com variante como um vetor com índice para baixo, cujo transformado quando eu aplico uma transformação de coordenadas é o seguinte. Eu tenho dx'k em dx'i'v'k. Ok? Então, isso é a definição. E assim como a gente fez na aula passada, que a gente estendeu a definição de transformação de vetores para tensores, também a gente pode definir tensores de forma completamente análoga à definição que a gente viu na aula passada. Ok? Então, um tensor, então vamos abrir aqui uma parêntese, um tensor de tipo nm vai ter n fatores de tipo dx' em dx e m fatores de tipo dx em dx' onde que esses fatores dx' em dx são associados com componentes contravariantes então com as n componentes que estão para cima enquanto que os fatores dx em dx' estão associados com as componentes covariantes então com os m componentes que estão para baixo ok? até agora a gente viu isso como definição ok? eu estou falando que eu estendo as regras de transformações desses diferenciais para os vetores exatamente igualzinhos beleza? ainda não mostrei para vocês que isso aqui é a transformação do índice para baixo, então deixa eu mostrar para vocês rapidamente e depois eu vou mostrar para vocês outra forma para chegar nesse resultado aqui ok? então vamos justificar essa expressão aqui essa transformação porque no caso de vetor covariante a matriz que aparece é aquela dx em dx' enquanto no caso do vetor contravariante a matriz que aparece é aquela dx' em dx então para entender isso eu posso fazer o raciocínio seguinte então vamos escrever VI' da forma seguinte vamos lembrar que o tensor métrico baixa os índices então naturalmente eu posso escrever esse VI' com I covariante como a contração entre o tensor métrico nas coordenadas linhas e as componentes contravariantes nas coordenadas linhas só que agora eu sei que essas componentes contravariantes transformam assim porque é minha definição é exatamente o que eu estava falando eu estou pegando essa transformação aqui e estendendo o caso de vetores finitos e não apenas vetores infinitesimais então vamos escrever agora o G' e o V' então esse G' aqui e esse V' aqui em termos dos corresponde sem linha então o G' tem que ser DXM em DX' e DXK em DX' J G MK ok estou usando a inversa dessa fórmula aqui que também vocês podem obter simplesmente trocando linha para não linha ok é exatamente a mesma coisa e no caso do vetor contravariante eu vou usar um DX' J em DXN V' N ok que é exatamente essa regra de transformação aqui só que agora vamos observar uma coisa importante olha aqui esse índice J esse índice J aqui são contraídos então eu posso juntar esses dois termos e ver o que vai acontecer nessa contração é como se eu estivesse fazendo uma soma um produto entre duas matrizes ok então quando eu calculo DXK em DX' J DX' J em DXN o que eu estou fazendo isso aqui se vocês pensam um momentinho é nada mais nada menos do que a expressão da regra da cadeia aplicada quando eu estou derivando as coordenadas X vistas como funções de X' então essa derivada aqui é um jeito sofisticado para dizer que eu estou calculando a derivada de DXK em DXN ok mas quanto vale essa derivada bom eu estou derivando uma coordenada respeito a potencialmente a outra coordenada então eu sei que quando K for igual a N eu estou derivando uma coordenada respeito a E a mesma então a derivada deve dar 1 por outro lado quando eu escolho K diferente de N então por exemplo eu derivo DX em DY como estou falando de derivadas parciais eu sei que o resultado deve dar 0 ok então vocês veem que essa expressão aqui deve ser igual a 1 quando K for igual a N e igual a 0 quando K for diferente de N isso é exatamente a propriedade do delta de Kronecker então aqui eu posso escrever que essa derivada é um delta K E beleza então se essa é um delta KN agora vamos voltar aqui para esse cálculo e vamos ver o que está sobrando então primeiramente esses dois termos que eu acabei de mostrar para vocês me dão um delta KN depois tenho esse termo aqui no qual eu não estou trabalhando esse termo aqui no qual também não estou fazendo nada e esse último termo aqui no qual também não estou fazendo nada então esses três termos devem ficar então isso aqui fica DXM em DX'I G M K V N e agora vou usar as propriedades do delta esse delta está me dizendo olha vocês vão ter índices KN na sua expressão mas na verdade as únicas instâncias nos quais esses índices vão aparecer são aquelas nos quais K é igual a N porque todas as outras são iguais a zero então eu pego aqui este K e substituo com N ok isso é o efeito da aplicação das propriedades do delta então ao final o que eu vou obter é um DXM em DX'I GMNVL mas olhem o que é esse último termo isso aqui é a contração entre o tensor métrico nas coordenadas X vezes o vetor contra variante nas coordenadas X então isso aqui é simplesmente VM co variante então a gente descobre que os vetores com índices co variante transformam com a matriz DX em DX'I que é exatamente quando eu tinha afirmado aqui em cima ok então dessa forma a gente consegue justificar porque as duas componentes contra variantes e co variantes são diferentes elas transformam em modo diferente então não há nenhuma razão a priori para elas serem iguais ok vamos agora ver um jeito um pouquinho mais intuitivo vamos fazer um contato com um raciocínio que vocês já conhecem para justificar porque esse extensão dessa regra que a gente viu no caso infinitesimal deveria ser válida deveria ser válida no caso não infinitário não infinitesimal no caso infinito e para fazer isso vamos voltar ao caso de um vetor um vetor V ok então para lembrar que isso aqui é um vetor eu vou pôr a secinha para cima ok e eu sei e na verdade é uma coisa que vocês fazem desde o primeiro semestre da faculdade que as componentes desse vetor são definidas uma vez que eu escolho uma base de vetores ok então isso é EI é uma base de vetores em um espaço tridimensional isso aqui seria E1 E2 E3 ok e digamos que eu uso coordenadas cartesianas por simplicidade eu já sei que isso aqui vai ser 0, 1, 0, 0 isso aqui vai ser 0, 1, 0 isso aqui vai ser 0, 0, 1 em coordenadas mais gerais por exemplo esféricas ou cilíndricas vocês sabem como calcular os vetores de base ok observem que essa base de vetores não é normalizada ok eu não estou normalizando essa base de vetores por uma razão que vai ficar clara já já e o fato que essa não é normalizada significa que essas componentes aqui diferem das componentes com as quais vocês estão acostumados a trabalhar pela normalização dos vetores de base mas tanto faz justo isso significa que simplesmente as componentes com as quais a gente está trabalhando vocês vão ter que multiplicar ou dividir por algum fator que contém por algum fator que contém as coordenadas nas quais vocês estão trabalhando para obter o caso usual tá bom agora como é uma boa definição desses vetores de base uma boa definição dos vetores de base é a seguinte que na verdade é a definição que vocês implicitamente sempre usaram eu pego eu pego o raio vetor expressado escrito em termos das coordenadas x e derivo respeito a coordenada x vamos ver que funciona no caso simples de coordenadas cartesianas isso aqui é x y z justo o x1 x2 x3 se vocês quiserem então isso significa que quando eu calculo dr em dx eu tenho que pegar este vetor aqui e aplicar a derivada parcial respeito a x o único termo que contém x é esta primeira entrada então eu obtenho este 100 que é exatamente o vetor ou neste caso o versor porque ele sai automaticamente normalizado que corresponde a direção x ok então este joguinho vocês podem fazer para qualquer tipo de coordenada é importante que vocês consigam expressar a posição de um ponto em termos das coordenadas que vocês querem usar uma vez feito isso vocês pegam as derivadas parciais definidas aqui e vocês definem uma base uma base de vetores ok agora no caso simples das coordenadas cartesianas estes vetores saem normalizados no caso de coordenadas mais gerais a princípio em geral não vai ser verdade ok os vetores não vão ser normalizados então a gente volta para este comentário aqui que vai ser importante tudo bem agora por que é útil fazer abordar o problema deste ponto de vista bom é útil porque vocês estão vendo que eu sei agora como transformar estes vetores de base nas coordenadas x' se eu quero mudar de base porque os vetores de base nas coordenadas linha vão ser simplesmente a derivada do vetor posição calculado agora a respeito as coordenadas linhas respeito a coordenada linha i justo mas esta aqui é uma derivada parcial então usando de novo a regra da cadeia eu posso escrever isso como dxk em dx'i dr em dxk mas este dr em dxk é nada mais e nada menos do que o vetor de base k calculado na base sem linha então não vou pôr linha nenhuma nesse vetor então vocês veem vocês estão vendo que os vetores de base do espaço pelo menos de espaços euclidianos ok naturalmente transformam com dx em dx'i tá ao mudarmos de coordenada o que acontece agora com as componentes do vetor o vetor é um objeto abstrato não pode depender das nossas escolhas de coordenadas então isso significa que o vetor v que nas coordenadas x era escrito dessa forma ele também deve ser igual nas coordenadas x'i a essa expressão aqui exatamente a mesma expressão mas calculada usando as novas coordenadas o v não pode mudar de novo v é um objeto abstrato é um vetor imagina uma velocidade uma aceleração minha descrição minha escolha de coordenadas não pode mudar a natureza o sentido e a direção deste vetor então isso significa que o vetor fica o mesmo as componentes podem mudar porque as componentes são uma uma criação minha ok eu crio invento essas componentes para conseguir trabalhar melhor de forma mais simples com os vetores ok e isso depende da escolha da base que eu faço no espaço agora que eu tenho essa expressão aqui eu posso usar essa transformação do e' ou seja o e' escrito em termos do e e ver como esse v' se conecta com esse vi' ok na verdade deixem fazer ou vice-versa ou seja deixem escrever esse e' em termos do e' de forma que eu possa calcular diretamente v' sem ter que inverter a expressão então se eu escrevo agora e' em função de e' o que eu vou obter eu vou obter bom aqui vai ter o vi' porque é isso aqui eu vou obter um dx' k em dx' e' e' isso deve ser igual a v' e' e' agora vocês vêem porque escolhi de transformar esse primeiro termo porque agora se eu comparo as duas expressões eu vejo que este termo e este termo são os mesmos são base então para garantir a igualdade entre os dois termos isso esse objeto esse é outro objeto tem que ser iguais ou seja o que a gente acabou de descobrir daqui é que v'k que é o componente de um vetor paiker não infinitesimal transforma exatamente da forma que eu tinha prometido para vocês ou seja transforma exatamente como um diferencial um elemento diferencial com esse para cima tá bom então isso vai justificar isso justifica de outra forma porque eu estou dando essas definições aqui ok essa definição não é nada mais nada menos do que a definição usual de como as componentes de vetor transformam quando a gente transforma de coordenadas e essa segunda expressão segue imediatamente uma vez que eu lembro que os tensores covariantes os vetores covariantes podem ser obtidos baixando o índice usando o tensor métrico dos vetores contra variantes tá bom muito bem então agora que a gente chegou aqui eu vou mostrar para vocês três aplicações legais do tensor métrico ok que não tem a ver com esse cálculo tensorial não tem parcialmente a ver com esse cálculo tensorial mas são objetos um pouco mais gerais ok então o primeiro objeto que eu vou discutir com vocês então se vocês quiserem isso são aplicações do tensor métrico ou seja outros lugares nos quais o tensor métrico aparece e joga um papel importante tá isso essas informações a gente vai usar mais para frente no curso então é importante que vocês já comecem a se acostumar com o tipo de raciocínio que eu vou propor para vocês já já tá então o primeiro o primeiro o primeiro fato interessante que eu quero mostrar para vocês é que o tensor métrico entra nas mudanças de coordenadas dos elementos de volume o que é que eu quero dizer com elementos de volume bom com elementos de volume eu quero dizer o que vocês escrevem por exemplo em três dimensões como dx dy dz ok aqui vamos usar uma notação compacta que é a seguinte vou escrever aqui dx e para lembrar que estou em dimensão 3 eu vou usar aqui um índice n onde n é igual a 3 neste caso ok a não ser confundido com índices de tipo contra variante isso simplesmente está me dizendo a dimensão do espaço agora vocês sabem dos cursos de cálculo como esse elemento transforma a transformação ao mudarmos de coordenadas é a seguinte dx dnx linha está conectado com dnx então elemento de infinitesimal de volume antes e depois da transformação de coordenadas por um determinante determinante da matriz das derivadas de x linha respeito a x ok isso é o determinante do jacobiano se vocês quiserem ou às vezes vocês veem também chamado esse determinante de jacobiano tá bom exatamente o que vocês viram em cálculo então vocês estão vendo que ao mudarmos de coordenadas dxn desculpa dnx está mudando o que o tensor métrico nos vai permitir achar é uma expressão uma combinação entre o elemento infinitesimal de volume e o tensor métrico uma certa função do tensor métrico que é exatamente a mesma independentemente das coordenadas que eu estou usando então se vocês lembram aquela combinação vocês sabem calcular o elemento de infinitesimal de volume em qualquer coordenada vocês estejam usando ok sem ter que se preocupar com escrever ah putz eu tenho que achar x linha em função de x calcular toda a matriz das derivadas e depois tirar o determinante que geralmente vocês sabem dá um certo trabalho porque se as coordenadas são as coordenadas para as quais eu quero passar são altamente não lineares como por exemplo no caso das coordenadas esféricas só para dar um exemplo que não é muito longe do que vocês usam no dia a dia esse cálculo é um pouco chato não é uma coisa que você consegue fazer mas é muito entediante agora a gente vai ver que existe um jeito um pouquinho mais esperto para fazer isso agora como é que eu conecto a transformação do tensor métrico com tudo isso com essa fórmula aqui bom vamos primeiro ver como o tensor métrico transforma então vamos lembrar dessa regra de transformação e depois vamos tirar o determinante dessa regra de transformação então como é que o tensor métrico transforma a gente viu que o tensor métrico transforma da forma seguinte eu vou escrever simplesmente a regra que é exatamente o que a gente viu mais cedo ok a regra é essa daqui e agora eu calculo o determinante dos dois lados ok ou aliás deixa fazer o vice-versa deixa calcular o g em função de g linha assim ok que se vai sair bonitinho eu não tenho que me preocupar com inversão então para deixar a notação um pouquinho mais compacta eu vou dar as seguintes definições deixa eu escrever daqui o determinante de g mn eu vou chamar de g e o determinante de g linha ij eu vou chamar de g linha ok então todas as vezes que vocês veem o tensor métrico sem índices significa que eu estou calculando o determinante daquela matriz tá bom então vamos agora calcular o determinante dessa transformação aqui então você sabe que o determinante do produto de matrizes é o produto dos determinantes então aqui eu vou ter g igual a este último termo aqui vai me dar o g linha o determinante de g linha então vai ser g linha e agora tenho só que me preocupar com esse termo aqui esse termo aqui mas observem que esse termo esse termo são simplesmente elementos componentes da mesma matriz da matriz dx linha em dx então quando vocês têm a mesma matriz que aparece duas vezes vocês obtêm um determinante quadrado da matriz que é esse daqui então daqui esse é o resultado importante ao qual eu estava querendo chegar vocês estão vendo a coisa seguinte se eu agora tiro a raiz de g linha como é que eu posso conectar esse objeto com a raiz de g bom usando essa fórmula aqui que a gente acabou de derivar a única coisa que acontece é que eu tenho que pegar a raiz de g e dividir dessa vez pelo determinante de dx linha em dx ok vocês veem que essa é a fórmula que eu vou obter dessa equação aqui simplesmente resolvendo para g linha e tirando a raiz e essa aqui é a fórmula que eu quero porque olha aqui em cima eu tinha achado um objeto isso dnx linha que transforma proporcionalmente ao determinante de dx linha em dx agora eu achei um segundo objeto que transforma de forma inversamente proporcional ao determinante de dx linha em dx então isso significa que se eu da toda essa discussão resolvo calcular dnx linha multiplicado pela raiz de g linha quando eu tento escrever isso em termos do elemento de volume e do tensor métrico nas coordenadas x o que eu vou obter é a coisa seguinte o primeiro termo transforma com o determinante de dx linha em dx e aqui eu vou obter o dn nas coordenadas x o raiz de g linha transforma com 1 dividido o determinante de dx linha em dx e aqui vai sobrar o raiz de g então olha que maravilha o fator complicado da transformação some e o que a gente obtém é que essa expressão aqui essa combinação de elemento de volume e de raiz do determinante do tensor métrico é igual constante é invariante quando eu mudo de coordenadas porque vocês veem que aqui e aqui eu tenho exatamente as mesmas expressões a única diferença é que aqui eu estou usando sempre as coordenadas x enquanto neste primeiro termo eu estou sempre usando as coordenadas x então o que a gente fala é que a combinação dnx raiz de g é invariante para mudanças de coordenadas ok e vamos ver agora uma aplicação disso vamos ver um exemplo então vamos ver como calcular o elemento de volume em coordenadas esféricas usando essa abordagem ok então vou agora especificar as coordenadas esféricas e para fazer isso eu vou conectar as coordenadas esféricas com as coordenadas cartesianas ok então nas coordenadas esféricas a gente viu mais cedo que o tensor métrico é um r quadrado r quadrado cem quadrado de teta em coordenadas cartesianas também vimos que o tensor métrico é identidade então daqui eu posso deduzir imediatamente que a raiz de g onde agora vou chamar de x linha as coordenadas esféricas e de x as coordenadas cartesianas então raiz de g raiz do determinante do tensor métrico no caso das coordenadas cartesianas é identicamente igual a 1 enquanto que a raiz de g linha ou seja a raiz do determinante do tensor métrico calculado nas coordenadas linha que para a gente nesse exemplo são as coordenadas esféricas é igual a raiz do determinante dessa matriz aqui matriz diagonal o cargo do determinante é trivial é simplesmente o produto dos elementos na diagonal e quando eu tiro a raiz vocês veem que o que eu vou obter é um r quadrado seno de tera ok então vamos agora usar essa fórmula aqui eu vou conectar coordenadas cartesianas com coordenadas esféricas e ver o que acontece nas coordenadas cartesianas meu elemento de volume é d3x que é o que vocês chamam dx dy dz ok não tenho que me preocupar com o raiz de g porque acabei de mostrar para vocês que o raiz de g é exatamente igual a 1 em coordenadas cartesianas então já está multiplicado por 1 então já está aqui implicitamente só que eu não preciso escrever explicitamente o que eu vou obter agora em coordenadas esféricas em coordenadas esféricas eu tenho que devo escrever o dnx' então o produto dos diferenciais nas novas coordenadas multiplicadas multiplicados pela raiz quadrada do determinante g' ok nas novas coordenadas os diferenciais são dr dθ dφ a raiz de g' a gente acabou de ver que é r² seno de θ então o que a gente acabou de descobrir é que o elemento de volume do espaço r³ em coordenadas cartesianas é simplesmente isso porque o determinante do raiz é o determinante igual a 1 em coordenadas esféricas em vez pode ser calculado dessa forma aqui que é exatamente a mesma forma que vocês já viram nos cursos de cálculo ok então vocês viram que em duas linhas de cálculo de conto eu consegui chegar no mesmo resultado e isso tem a vantagem que é aplicável a espaços muito mais gerais do que rn por exemplo se eu resolvo trabalhar na esfera se eu resolvo trabalhar na superfície de um cilindro se eu resolvo trabalhar em um espaço que é completamente curvilíneo esse raciocínio continua válido ok muito bem então a gente viu que de alguma forma o tensor métrico também intervém no cálculo do elemento de volume o que não é surpreendente porque se vocês lembram eu falei pra vocês que o tensor métrico não está dando informações sobre a geometria do espaço e o elemento de volume também não está dando informações sobre a geometria daquele espaço não está dando informações sobre como um pequeno elemento de volume pode ser calculado em termos das variáveis que é exatamente como calcular um pedacinho da geometria do espaço então isso aqui esse resultado que a gente acabou de ver é nada mais e nada menos do que a confirmação do que a gente acabou de dizer talvez essa era a primeira a primeira aplicação interessante do tensor métrico tá bom agora a segunda aplicação é no cálculo do divergente cálculo do divergente em coordenadas quaisquer que vocês sabem do curso de cálculo de novo que é uma também uma das coisas muito chatas ok escrever o divergente em coordenadas cartesianas é trivial calcular o divergente em coordenadas cilíndricas ou esféricas é extremamente chato ok agora vou mostrar para vocês como é que essa conta funciona realmente não é que não é que essa técnica que eu vou mostrar para vocês vai fazer milagre ok ainda tem que fazer algumas derivadas mas são muito menos do que vocês do que fazer a mudança de coordenada termo por termo escrevendo todas as derivadas parciais como função das novas coordenadas e aqui para ver como calcular esse divergente a gente tem que ser um pouco esperto ok então o que é que é o divergente bom divergente é esse objeto aqui então eu aplico o divergente a um campo escalar ok desculpe ao campo vetorial em coordenadas em componentes isso aqui é simplesmente dvi em dxi ok então deixa eu introduzir uma nova notação para as derivadas que é d em dxi igual a di ok então símbolo de derivada parcial com índice i para baixo se eu estiver aberto a parêntese se eu estiver derivando respeito às coordenadas linha eu vou escrever isso aqui ainda como di mas para lembrar que estou derivando respeito às coordenadas linha eu vou pôr um índice linha aqui em cima ok agora tenho o direito de pôr esse índice como se fosse covariante sim tenho esse direito porque vocês podem se convencer facilmente e vou deixar isso como exercício para vocês que usando agora aqui a regra da cadeia esse objeto transforma exatamente como como as componentes covariantes de um vetor então eu tenho todo o direito de pôr esse índice aqui para baixo porque o que a gente está fazendo é definir essas componentes de acordo com como elas transformam quando eu estou transformando quando eu estou mudando de coordenadas tá bom então esse aqui agora usando a notação mais compacta o divergente é simplesmente igual a esse objeto aqui tá bom então essas três expressões essa daqui essa daqui essa daqui em coordenadas cartesianas coincidem isso é exatamente a mesma coisa agora o problema é quando eu for passar a coordenadas curvilinhas por quê? o que é que muda? bom muda mudam duas coisas as duas coisas os dois ingredientes que estão entrando aqui vão mudar primeiro porque o DI o del I tem que ser expressado em termos del linha I derivadas nas novas coordenadas e também as componentes cartesianas tem que ser escritas em termos das componentes nas coordenadas curvilinhas ok? é por isso que tem todas aquelas complicações que vocês conhecem muito bem então para evitar todas aquelas complicações a gente vai usar uma técnica que é uma técnica que vamos usar várias vezes ao longo deste curso que é procurar por invariantes para mudança de coordenadas ou seja assim como aqui em cima eu descobri que essa combinação aqui não muda quando eu mudo de coordenadas agora eu vou definir uma nova combinação de fato vai ser uma integral que é invariante ao mudar de coordenadas ou seja é sempre a mesma mantém sempre a mesma forma independentemente das coordenadas que eu estou usando ok? a escolha não é trivial ok? então eu vou escrever para vocês qual é essa integral que eu vou chamar de i que está para invariante então integral é integral no espaço de dnx raiz de g que é um invariante como a gente viu e aqui o que eu vou fazer é a coisa seguinte eu pego a componente i do campo vetorial no qual eu estou interessado e faço a contração com as derivadas parciais aplicadas nesse phi onde esse phi é um escalar então o que eu quero dizer com escalar? bom, escalar é um objeto que fica exatamente igual a ele mesmo quando a gente muda de coordenadas justamente a ideia de um campo escalar que vocês têm na cabeça não tem componentes que podem mudar então ele tem que ficar igual a ele mesmo independentemente das coordenadas que eu estou escolhendo ok? além disso eu vou fazer também a hipótese que tanto phi quanto as componentes vi tendem a zero quando eu estou no infinito desse espaço no qual eu estou trabalhando ok? que é a hipótese usual que fazemos na física não existem campos vetoriais ou campos escalares físicos que sejam diferentes de zero assintoticamente quando a gente vai no infinito espacial tá bom? então vamos ver é de fato esse integral invariante como eu afirmei? bom esse primeiro termo aqui esse produto com certeza é invariante porque é o que a gente acabou de mostrar o phi com certeza é invariante por definição porque eu estou definindo esse phi como sendo o campo escalar então por definição é invariante o que ainda não está completamente óbvio é se essa combinação aqui é invariante mas de fato eu afirmo que é ok? não vou mostrar para vocês mas vou deixar como um exercício para mostrar que todas as vezes que vocês têm o índice para cima e o índice para baixo quando vocês transformam de coordenadas o que vai acontecer é a coisa seguinte a forma fica exatamente a mesma a única coisa que eu tenho que me preocupar é que no lado esquerdo eu tenho que somar contrair as componentes nas coordenadas x enquanto aqui eu tenho que somar as componentes nas coordenadas x ok? então façam esse exercício implicitamente a gente já viu isso quando a gente escreveu deixa eu dar uma dica a gente precisamente já viu isso escrevendo esse expressão aqui justo eu sei que isso é um invariante esse esse ds quadrado e aqui eu tenho o produto entre o índice para cima e o índice para baixo que então deve ser invariante mas tentem mostrar explicitamente de novo para ir se acostumando com o uso desses índices ok? vocês estão vendo que estão aparecendo índices em todo qualquer canto então é bom vocês se acostumarem então de fato esse í que eu chamei de í porque deveria estar por invariante é invariante porque ele é construído simplesmente usando invariante agora por que eu enfatizei que eu vou tomar os campos indo para zero ao infinito porque agora eu vou aplicar uma integração por parte quando eu aplico uma integração por parte eu vou ter o termo na borda ou seja o termo que é calculado no infinito que dava zero por causa dessa hipótese aqui menos o termo no qual eu aplico essa derivada aqui em tudo o que não é fi ok? então aqui eu vou ter menos a integral bom a medida fica a medida tá bom? e aqui eu vou ter di aplicado a raiz de g vi tudo que multiplica por fi tá bom? essa combinação aqui apesar que é uma combinação diferente daquela que a gente tinha antes também tem que ser invariante porque é igual ao mesmo integral i que a gente sabe que é invariante ok? então vamos tentar reconstruir quais são os invariantes que aparecem nessa integração fi é invariante maravilha esse dnx não é invariante porque eu sei que eu vou obter um invariante multiplicando pela raiz de g então eu vou multiplicar pela raiz de g se eu multiplico pela raiz de g aqui tenho que dividir pela raiz de g aqui então agora este invariante este invariante tudo deve ser invariante porque é igual a i então a gente está concluindo que essa expressão bizarra também deve ser invariante e como vou mostrar para vocês essa expressão bizarra agora vai conter o divergente tá bom? então a conclusão de tudo isso é que di aplicado à raiz de g componente e contra variante dividido pela raiz de g é invariante para mudança de coordenadas ok e agora vamos fazer exatamente o mesmo joguinho que a gente fez aqui ok eu vou escolher x como sendo x as coordenadas cartesianas e vamos dar um exemplo como x as coordenadas esféricas então vamos ver o que acontece x vão ser as coordenadas cartesianas então vamos repetir que nesse caso a raiz de g é igual a 1 e x vão ser as coordenadas esféricas e vamos repetir que nesse caso a raiz de g deve ser r quadrado sem e agora eu uso essa expressão aqui primeiro nas coordenadas cartesianas e depois coloco igual as coordenadas esféricas ok então no caso de coordenadas cartesianas o que acontece bom raiz de g é igual a 1 então esse termo aqui é igual a 1 este outro termo aqui é igual a 1 então o que eu vou obter em coordenadas cartesianas é simplesmente dv que se vocês lembram o que a gente viu aqui em cima é nada mais e nada menos de uma das formas com as quais a gente pode expressar o divergente então em coordenadas cartesianas esse objeto bizarro é nada mais e nada menos do que o divergente que a gente conhece vamos ver agora o que acontece em coordenadas esféricas então coordenadas esféricas é quando as coisas ficam complicadas agora aqui eu tenho que calcular as derivadas respeito às coordenadas esféricas da raiz daquele determinante então é r² seno de θ componentes do campo vetorial nas coordenadas linhas então em coordenadas esféricas tudo isso dividido pela raiz do determinante que é esse daqui e agora se vocês abrem essa derivada ok então d linha i nesse caso está por d em dR d em dθ d em dφ derivada respeito às coordenadas esféricas assim como v linha i está por v componente radial v componente θ v componente φ se agora vocês abrem essa conta ok eu não vou fazer a conta especificamente eu vou simplesmente reportar para vocês o resultado vocês obtêm a expressão seguinte isso aqui é 1 dividido por r quadrado d em dR de r quadrado vr mais 1 dividido por seno de θ d em dθ de seno de θ componente θ do campo vetorial mais d em dφ da componente φ do campo vetorial isso é o que a gente agora a pergunta natural é é essa a mesma expressão que vocês obtiveram em cálculo 3 infelizmente a resposta é não não é a mesma expressão é muito parecida mas não é exatamente a mesma expressão por que aqui é onde aquele comentário que eu tinha feito sobre o fato que as componentes são calculadas respeito a vetores de base não normalizados faz a diferença essas componentes vr vθ vφ são calculadas respeito a uma base de vetores não normalizadas ok aquela mesma base de vetores deixa eu voltar aqui aqui em cima aquela mesma base de vetores que a gente mencionou no cálculo que vocês fazem cálculo 3 ou que vocês podem achar nos livros de eletromagnetismo as componentes os vetores da base são normalizados então se os vetores de base lá são normalizados isso significa que as componentes que a gente está usando aqui não são exatamente as mesmas componentes que vocês usaram nos cursos de cálculo e no eletromagnetismo tá bom então exercício da lista para vocês mostram que uma vez que vocês adaptam as definições desse vr vt vφ para deixá-las iguais aquelas que correspondem ao uso de uma base normalizada vocês voltam a ter exatamente a mesma expressão do divergente que vocês já conhecem ok então esse exercício que vocês acham na primeira lista última aplicação do tensor métrico a terceira é como calcular laplacianos que também é outra conta extremamente chata que vocês viram em cálculo 3 ok de novo a estratégia que a gente vai usar é procurar por invariantes ok então vou escrever para vocês isso aqui o invariante que a gente vai usar e depois vamos ver porque é invariante então isso aqui vai ser medida multiplicado pela raiz de g aqui eu vou pegar duas derivadas aplicadas ao mesmo campo escalar lembre-se que o laplaciano está aplicado em um campo escalar ok digamos que aqui eu coloco derivada m e derivada n e aqui na frente eu multiplico para esse objeto aqui esse objeto aqui como a gente vai ver daqui a um pouquinho é o tensor métrico inverso ok a gente vai ver que o tensor métrico inverso é simplesmente o tensor métrico com os dois índices levantados só que para descobrir como levantar a gente ainda não viu como levantar índices então isso vai ser o que a gente vai ver daqui a pouquinho tá bom agora vamos verificar que esse objeto seja invariante então este invariante fi é invariante isso aqui é invariante fi aqui é invariante eu sei que todas as vezes que combino o índice para cima e o índice para baixo obtenho invariante então também essas contrações são invariantes então de fato como aqui é tudo invariante também nossa integral i é invariante e agora vou aplicar exatamente a mesma estratégia que a gente acabou de aplicar no caso do divergente integro por partes ok então de novo a hipótese é que fi vai para zero no infinito quando eu integro por partes eu vou obter o termo no infinito que dá zero então eu esqueço menos a integral do termo no qual a derivada uma das duas derivadas que eu posso escolher é aplicada em tudo o que não é fim então aqui vai ser a medida digamos que eu escolho dm então aqui vai ser dm aplicado a raiz de g gm n dn fi tudo que multiplica fi ok agora i era invariante qual é o invariante associado com essa ainda melhor com essa combinação ainda mais bizarra do que a combinação que a gente viu em antecedência bom de novo a gente vai ter que multiplicar pela raiz de g aqui e dividir pela raiz de g de forma que este primeiro fator seja invariante este aqui seja invariante e de consequência este aqui também é um invariante ok então a conclusão aqui é que a combinação dm aplicada a raiz de g o inverso do tensor métrico dn fi tudo dividido pela raiz de g é invariante para mudança de coordenadas que era exatamente o que a gente estava querendo obter então agora vamos ver de novo ok exemplo x vai ser que nem sempre as coordenadas cartesianas e dessa vez x linha vai ser vai ser as coordenadas esféricas ok exatamente que nem a gente viu antes agora quanto vale essa expressão aqui em coordenadas cartesianas bom em coordenadas cartesianas raiz de g é 1 então aqui embaixo não tenho que me preocupar aqui dentro não tenho que me preocupar o tensor métrico é a identidade então a inversa da identidade é a identidade mesmo ok então isso aqui posso escrever como um delta então aqui eu vou obter dm aplicada um delta m n d n fi ok então isso aqui escrito de outra forma é um delta m n dm dn aplicado a fi em coordenadas cartesianas o que é que é esse objeto vamos escrever especificamente esse delta aqui seleciona apenas aqueles termos nos quais m igual a n então isso significa que aqui eu tenho d2 fi em dx2 mais d2 fi em dy que é exatamente o laplaciano de fi que eu quero usar então de fato apesar que é extremamente complicada essa expressão aqui corresponde ao laplaciano em coordenadas cartesianas e agora eu vou fazer exatamente o mesmo joguinho que eu fiz antes agora isso tá esse laplaciano vai ser igual a mesma expressão calculada porém nas coordenadas esféricas então derivada respeito às coordenadas esféricas a raiz do determinante é essa expressão aqui deixa aqui gmn inverso da matriz do tensor métrico em coordenadas esféricas derivada respeito às coordenadas esféricas de fi fi invariante então não tenho que me preocupar como no caso antecedente de como eu estou calculando as componentes de fi porque fi não possui componentes tudo isso dividido por r quadrado senão de teto agora se vocês abrem essa expressão horrorosa o que vocês vão obter é essa expressão aqui 1 dividido r quadrado d em dr r quadrado d fi em dr mais 1 dividido por r quadrado seno quadrado de teta d em d teta de seno de teta d fi em d teta enfim tem o último termo que é 1 dividido r quadrado seno de teta d 2 campo escalar derivado respeito a variável fi essa é exatamente a expressão que vocês conhecem dos cursos de Itália por quê? porque no segundo exemplo no caso do divergente a gente não tinha e nesse caso a gente está obtendo porque naquele exemplo eu estou usando as coordenadas as componentes do vetor nas coordenadas por exemplo nas coordenadas esféricas isso depende de como eu definir os vetores de base aqui não tem nenhuma dependência dos vetores de base então o resultado é universal então vocês veem que de qualquer forma eu não tive que transformar as derivadas as derivadas segundas que estão aparecendo aqui para escrever em termos de derivadas segundas nas novas coordenadas a única coisa que precisa fazer é calcular esse objeto e claramente para calcular esse objeto vocês tem que saber como derivar qual é a expressão desse tensor métrico inverso e a gente vai ver já já mas vocês podem facilmente intuir justo tensor métrico a gente pode sempre escrever como uma matriz porque é um tensor com dois índices tensor métrico inverso é exatamente a matriz inversa ok não tem nada de diferente respeito à ideia usual muito bem então agora que a gente chegou aqui vamos fazer um pouquinho de física ok então vamos ver um pouquinho como é que funciona como é que funcionam as equações de Euler-Lagrange escritas em coordenadas gerais então equações de Euler-Lagrange em coordenadas gerais beleza então vamos primeiro lembrar quais são as equações de Euler-Lagrange e depois vamos escrever a Lagrangiana nas coordenadas gerais tá então as equações de Euler-Lagrange são aquelas que a gente viu na primeira aula então essa derivada da Lagrangiana menos derivada total no tempo da derivada parcial da Lagrangiana ups perdão respeito a derivada temporal componente igual a zero ok na primeira aula eu tava usando a notação Q para as coordenadas agora tô usando a notação X é só uma questão de notação absolutamente nada de diferente qual é a Lagrangiana em coordenadas com a esquerda então a gente viu que eu posso sempre escrever isso mas agora isso aqui é M dividido por 2 o elemento quadrado de comprimento infinitesimal eu vou escrever em termos do tensor métrico então isso aqui é G M N função das coordenadas em geral e aqui o que vai sobrar é um DX M em DT DX N em DT ok então escrito de forma um pouquinho mais compacta isso aqui é G M N vamos escrever aqui que tem um X para não esquecer X ponto M X ponto M tá e agora o que eu vou fazer é pegar essa Lagrangiana aqui essa Lagrangiana que a gente acabou de escrever e aplicar essas derivadas das equações de Euler-Lagrange nessa derivada nessa Lagrangiana e ver o que vai sair então vamos começar com o primeiro termo então vamos calcular DL em DXI agora o que eu tenho que derivar aqui são as dependências explícitas porque eu tô usando uma derivada parcial da Lagrangiana dessa função aqui respeito a X então ou vocês veem que tem tem o que aqui tem uma constante tem um termo que é quadrático nas velocidades e o único termo que tá contendo as componentes X é o tensor métrico então aqui quando eu calculo essa derivada a única coisa que eu vou derivar é o tensor métrico ok tô usando também a notação simplificada para as derivadas isso aqui é um DI GMN X.M X.N isso aqui é o primeiro ingrediente que a gente vai precisar vamos agora calcular a derivada parcial da Lagrangiana respeito às velocidades então o que eu vou obter aqui bom aqui eu tenho M dividido por 2 o tensor métrico agora não depende das derivadas das velocidades então deixo ele sem fazer nada GMN de X e agora eu preciso derivar respeito a XI esse produto aqui então como é que vai funcionar bom de novo quando eu calculo DX.M em DX.I isso aqui deve ser igual a um ΔMI ok exatamente usando o mesmo raciocínio que a gente já viu várias vezes então quando essa derivada é aplicada no primeiro eu vou obter um ΔIM ok então aqui eu vou obter um ΔMI X.N quando a derivada bace nesse segundo termo aqui nessa segunda velocidade eu vou obter um mais X.M ΔMI ok então que é que essa expressão é igual bom o termo na frente fica M dividido por 2 agora agora vamos ver o que acontece com o tensor métrico o tensor métrico vocês veem aqui esse Δ está me dizendo olha todas as vezes que vocês veem um M chama ele de I então eu vou chamar isso aqui de I depois sobra o N X.M isso aqui é o primeiro termo no segundo termo o Δ está me dizendo olha todas as vezes que vocês veem um índice N chama ele de I então agora eu vou ter G M I X.M agora não se deixe enganar pelo nome dos índices porque os índices sobre os quais a gente está somando N aqui e M aqui eu posso dar o nome que eu quiser então em particular eu posso pegar esse M e chamar de N também lembre-se que o tensor métrico é simétrico então não importa que aqui eu tenha um IN e aqui eu tenha um NI esse objeto é exatamente o mesmo então o final o que eu vou obter é M G I N X.N onde esse fator 1,5 desapareceu porque esses dois termos acabam sendo exatamente iguais então tem um fator 2 ok então isso aqui é a derivada parcial respeito às velocidades e vamos escrever aqui que isso aqui é função das coordenadas agora de acordo com a equação de Oyl e Legrand tenho que tomar a derivada temporária derivada total temporária então quando eu calculo D em dt de DL em D X.I eu tenho M que é constante a derivada é transparente quando eu aplico a derivada temporária na velocidade ok então vamos deixar por enquanto por lá o tensor métrico quando eu aplico na velocidade eu tenho X. então aqui com certeza eu vou ter G I N X. X. N só que agora tenho que me preocupar com o que acontece com a derivada temporal que age nesse tensor métrico essa derivada temporal não é uma derivada temporal parcial é uma derivada temporal total então essa derivada temporal me está dizendo olha tem que derivar todas as dependências temporais não apenas aquelas explícitas e X aqui dentro lembre-se que está parametrizando nas coordenadas que a gente está usando o caminho da partícula então X vai depender do tempo então a derivada temporal total quando age nesse tensor métrico ela faz duas coisas aplicando a regra da cadeia primeiro ela me força a derivar o tensor métrico respeito a uma coordenada e depois deriva a coordenada respeito ao tempo então esse termo aqui vai ser M D M G I N X ponto M X ponto N ok isso aqui é a fórmula do que acabei de falar com palavras tá bom maravilha tem só uma cozinha que a gente vai ter uma última cozinha que a gente sobre a qual a gente vai ter que tomar cuidado antes de achar a fórmula final e para ver isso vamos voltar para essa primeira expressão aqui então vocês veem que essa expressão aqui é o produto de dois termos este termo aqui é ele mesmo um produto é um produto que como a gente viu antes é simétrico para troca de M com N então isso significa que essa simetria está selecionando a parte simétrica desse objeto aqui mas onde é que estão aparecendo os índices MN os índices MN estão aparecendo no tensor métrico que já é simétrico então esse termo aqui já é simétrico respeito a troca M com N e não tenho o que fazer mais nada vamos agora descer e vamos ver este termo aqui de novo eu tenho o produto X ponto M X ponto N que é simétrico só que agora se eu olho esse prefator essa derivada você está vendo que o índice M e o índice N estão aparecendo com papéis diferentes porque o M está aparecendo na derivada o N é uma das componentes do tensor métrico a simetria do tensor métrico está me dizendo que por troca de I com N G é simétrico não por troca de M com N então isso significa que esse produto aqui está selecionando apenas a parte simétrica em MN desse objeto e como a gente viu lá no começo então deixa voltar rapidamente a parte simétrica de um objeto eu calculo pegando objeto somo objeto com os índices invertidos e divido por 2 então vou fazer a mesma coisa aqui onde agora os índices nos quais que eu tenho que trocar são M e N ok então aqui a parte simétrica desse objeto é o meio porque eu sei que eu devo dividir por 2 objeto mesmo mais objeto com os índices N e M trocados que é esse daqui ok muito bem então agora a gente pode juntar tudo o primeiro termo é esse daqui eu vou até copiar e colar ok então o primeiro termo é esse daqui depois eu tenho menos a derivada temporal então é menos esse termo aqui então vou copiar isso e agora vamos colar com os sinais certos então isso aqui é um menos menos este outro objeto aqui multiplicado claramente por x ponto M x ponto N que é esse pedacinho aqui ok e tudo isso vai ter que ser igual a zero então agora vamos massajar um pouquinho essa expressão então a primeira coisa é um pouco chato ter um sinal menos associado com essa aceleração então multiplico tudo por um menos um então isso fica mais isso fica mais isso fica menos segunda coisa a massa é comum aos três termos o perdão aqui perdão perdão aqui tinha essa massa que escrevi esqueci de escrever aqui então escrevi agora ok então a massa é comum então isso simplifica isso simplifica isso simplifica então vamos ver o que é que a gente obteve até agora então isso aqui é g i n x dois pontos n que é o termo da aceleração mais um meio porque este termo tem um meio esses dois termos tem um meio então vou pôr o meio em evidência isso aqui é d i g m n mais d m g i n menos d n g i m e tudo isso que multiplica x ponto m x ponto m ok e tudo isso igual a zero então observe primeiro uma coisa em coordenadas cartesianas a gente sabe que o tensor métrico é a identidade então todas essas derivadas aqui aplicadas ao tensor métrico vão dar zero então em coordenadas cartesianas esse segundo termo aqui não existe e o que está sobrando é que x ponto ponto tem que ser igual a zero que é perfeito porque é justamente a equação do movimento de uma partícula livre a gente não está ligando nenhum potencial aqui então a gente não está ligando nenhuma força então no caso das coordenadas cartesianas a gente está recuperando exatamente o resultado que a gente estava esperando no caso das coordenadas cordelinhas porém o tensor métrico em geral vai depender das coordenadas a gente viu aqui em cima vamos voltar a gente viu aqui por exemplo o tensor métrico em coordenadas esféricas depende de r e depende de θ então aquelas derivadas que eu estou aplicando não vão dar zero então em caso de coordenadas de coordenadas curvilhinhas coordenadas quaisquer de fato a equação de Euler-Lagrange também possui este termo aqui que é quadrático nas velocidades ok isso é uma novidade isso é uma coisa que vocês provavelmente nunca repararam ou ninguém falou para vocês especificamente agora a única coisa que está faltando nessa dedução antes de terminar com a aula é ver como invertir e como eliminar esse tensor métrico aqui porque eu queria escrever aceleração mais alguma coisa igual a zero não tensor métrico aplicado aceleração mais alguma coisa igual a zero tá bom eu quero explicitar completamente a aceleração então como é que eu vou eliminar isso daqui para eliminar eu vou definir o tensor métrico inverso da forma seguinte essa é minha definição ok g-1 eu vou pôr dois índices para cima aplicado ao tensor métrico me dá um delta que é a identidade ok isso aqui é exatamente o que vocês esperariam justo se eu pego uma certa matriz e aplico a inversa vou ter que obter a identidade o fato que aqui eu esteja pondo os dois índices para cima é uma questão de convenção mas é uma convenção que felizmente é universalmente reconhecida ok então vocês vão sempre ver que o tensor métrico inverso tem os dois índices para cima então primeira propriedade útil desse tensor métrico inverso o tensor métrico inverso então g-1 mn pode ser usado para baixar índices perdão para levantar índices ok como é que funciona esse levantamento bom vamos tentar aplicar nosso tensor métrico inverso a um vetor covariante eu sei como escrever o vetor covariante em termos das componentes contravariantes justo então eu sei que isso aqui é igual a m n agora esse vn eu vou escrever g-n-i-vi ok a gente está usando a definição que a gente viu de como é que o tensor métrico baixa os índices mas agora olha essa combinação aqui é exatamente essa combinação aqui só que eu estou dando um nome diferente para os índices na verdade nem isso nesse caso o nome dos índices é exatamente igual então eu já sei que isso vai ser um delta m-i e a saldo delta m-i é a seguinte todas as vezes que aqui eu tenho o índice i então nesse lugar aqui eu tenho que chamar ele de m então isso aqui fica v-m ou seja a gente descobriu que de um lado se eu começo com um vi aplico o tensor métrico eu estou baixando o índice por outro lado se eu começo com um vi para baixo e aplico o tensor métrico inverso eu acabo levantando esse índice então vocês veem que o conhecimento do tensor métrico me permite de calcular de levantar e de baixar índices nos dois sentidos ok não é necessário saber necessariamente as componentes contra variantes para obter as covariantes eu posso também começar com as componentes covariantes e levantar o índice usando o tensor métrico inverso ok uma vez que eu conheço o tensor métrico eu sei também o tensor métrico inverso então essa é a primeira propriedade útil a segunda propriedade é que é a seguinte vamos agora levantar os dois índices do tensor métrico em si ok o que acontece quando eu levanto os dois índices bom de acordo com minha definição eu vou ter que começar com um certo tensor métrico ij e agora eu vou ter que aplicar o tensor métrico inverso para cada um dos índices então um vai ser mi e outro vai ser nj ok só que agora olhem aqui o que está acontecendo vamos ver esse termo aqui por exemplo esse termo aqui é exatamente da mesma forma desse termo aqui em cima então de novo daqui eu vou ter um delta m e dessa vez j porque o índice livre aqui é j então o que esse delta está fazendo é dizer olha todas as vezes que existe um índice j chama ele de m então o único lugar onde existe o índice j é aqui vou chamar isso de m e a gente obtém que é g-1 n m de novo o inverso de algo simétrico é simétrico então a gente obtém que isso é g-1 m ou seja como eu tinha prometido aqui quando a gente estava discutindo do Laplaciano deixa eu mostrar de novo para vocês aqui esse objeto aqui que é o tensor métrico com os dois índices levantados de fato é nada mais e nada menos do que o tensor métrico inverso então daqui para frente a gente nunca mais vai usar essa notação de g-1 eu vou simplesmente usar g com dois índices levantados para indicar que estou falando do tensor métrico inverso tudo é consistente então é uma coisa que eu posso fazer então nessa altura que eu sei como invertir o tensor métrico eu posso voltar para a equação de Euler-Lagrange e posso finalmente eliminar esse termo aqui como é que eu posso eliminar esse termo aqui simplesmente eu pego toda essa expressão aqui e multiplico por g-m-i de forma tal que aqui quando eu calculo este produto o que eu vou ter é um delta um delta m-m então aqui eu vou usar o índice m então ao final o que eu estou obtendo é a equação seguinte x ponto ponto m mais g-m-i dividido por 2 que é o produto deste tensor métrico aqui aplicado aqui e o resto fica exatamente igual então vou simplesmente duplicar e copiar lá embaixo para vocês ok? e tudo isso é igual a zero agora como é extremamente chato ter que escrever todas as vezes essa expressão vamos dar um nome para esse objeto aqui esse objeto aqui vamos ver que índices ah ops 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 de novo problema com índice m vocês estão vendo que o índice m aparece aqui e agora está aparecendo aqui também só que aqui está contraído e aqui não está contraído então vou ter que dar um nome diferente então tomem sempre cuidado com os índices vou dar o nome k aqui e k aqui e aqui vou deixar m porque assim não tenho que mudar esses ms que estão aparecendo aqui beleza? então vamos dar um nome para toda essa combinação então quais são os índices livres? bom tem esse k que não aparece mais tem esse m e tem esse n o índice i está contraído porque aqui fora tem esse i que está somado com os vários índices i que estão aparecendo dentro do parêntese então o índice k vai aparecer para cima e os índices m e n vão aparecer para baixo esse objeto é chamado de símbolo de Cristófilo ok? e para ser mais preciso quando eu falei que a métrica vai nos permitir entender se um espaço é curvilíneo ou não de fato para fazer aquela conta eu tenho que botar primeiro que calcular os símbolos de Cristófilo e uma certa combinação complicada dos símbolos de Cristófilo vai me dar a informação se a curvatura do espaço é igual a zero ou não ok? mas a gente vai ver isso lá mais para frente então muito bem isso aqui é o ponto no qual eu vou retomar a aula de sexta-feira ok? se tiver perguntas aqueles que estavam no Auditório Norte durante a aula de segunda-feira e não conseguiram aproveitar venham me procurar durante o atendimento ou podem fazer diretamente na aula de sexta-feira ok? então até sexta-feira pessoal a aula de sexta-feira